Isso aqui é aquele filme que nós vimos na televisão, onde descia toda aquela lama na BR. Continua descendo agora a água com lama, que vocês estão vendo aí. Uma tragédia, né? Repetindo o que aconteceu em Mariana, que já foi aquele choque para Minas Gerais e para o Brasil. Então isso se repete. A irresponsabilidade da Vale está aí, a Vale privatizada. Está aí a irresponsabilidade dessa Vale. Porque esse presidente da Vale devia, no mínimo, estar preso com prisão preventiva até ele explicar como é que deixou isso acontecer de novo. O trabalho nosso da Comissão Extraordinária, Marília, nós tínhamos demonstrado que essa era uma das barragens que tinha que ter sido ter cuidado com ela. Ela não estava em funcionamento. Precisava desativar. Mas não foi desativada. E a Vale, que é a segunda maior empresa, fica tentando fazer ela funcionar de novo em vez de desativar. Então isso é crime da Vale de novo. Está aí mostrado. Eu acho que é importante colocar que são mais de 400 barragens em Minas Gerais. Muitas delas desativadas, muitas delas em atividade, muitas delas pedindo licenciamento ambiental. E muito político falando que tem que flexibilizar o licenciamento ambiental. Muito político falando que não tem que ter tanta segurança. E aí esse é o resultado. Nós temos aqui um desastre ambiental. Mas mais do que isso, nós temos 350 pessoas que não foram localizadas. Nós temos 9 pessoas que já morreram. Essa é a maior tragédia. A tragédia humana de pessoas que estão sendo vítimas, que foram assassinadas por essa tragédia. E isso não tem ressarcimento. Agora nós podemos trabalhar o futuro. E é isso que nós temos que fazer na Assembleia Legislativa. Aprovar dois projetos de lei. O projeto de lei das pessoas que são vítimas dos atingidos de barragem. E aumentar a segurança na atividade minerária. Aqui em Brumadinho, nós temos mais três barragens aqui do lado. E mais duas que querem ativar o funcionamento lá no Parque Estadual do Serra do Rolamboço. Que nós não podemos deixar isso acontecer. Então é muito importante que não só o povo de Brumadinho tome conta. Mas o povo da região metropolitana tome conta e o povo do Brasil. Você via a CPI. Agora é a resposta que eu acho que o poder legislativo tem que dar. Eu sou defensora de uma CPI das mineradoras. Não é possível que o poder econômico impere, determine, as pessoas morram. Isso aqui é um assassinato. O que aconteceu na vida das pessoas, Marília disse bem, não tem reparação. É preciso que nós, enquanto poder legislativo, consigamos dar respostas rápidas. Por isso que eu sou defensora e na próxima semana a gente começa a movimentação para uma CPI das mineradoras. O dia foi a mineradora, o minério duto. Em 2015 foi o crime da Vale, Samarck, BHP, em Mariana. E amanhã outra barragem. Porque se são mais de 400 e elas fazem o que querem, daqui a pouco a gente vai ter outro movimento. Então tem que dar um basta, chega de tragédia, chega de crime. Os criminosos precisam ser punidos. O presidente da Samarck, ao que eu saiba, não sofreu nenhuma punição desde o crime de novembro de 2015. Então é a CPI, a aprovação dos projetos. E a flexibilização está aqui. A turma que acha, a FIENG, do outro dia, soltou uma nota que era preciso flexibilizar, que o problema estava no suposto rigor em relação ao licenciamento ambiental. Aqui, o resultado do que a FIENG defende também. É isso aqui que a gente está vendo. E tantas mortes, tantas pessoas desaparecidas. E os 21 indiciados na Comissão Solidária da Barragem, nenhum foi punido até hoje. Estão livres. Leves e soltos, depois do crime de Mariana. Isso não pode continuar. Também é isso que faz com que essas empresas não tenham responsabilidade, a não ser com o próprio lucro. Então, pessoal, nós vamos ter muito trabalho. Agora, junto com a CPI de vocês que vão criar, lá na Câmara Federal, nós temos também, o Lafayette está aqui com a gente também, que vê a questão da Lei Candir. Porque esse pessoal, além de tudo, não paga ICMS para o Estado, não. Então, faz essa porcariada toda aqui. O Estado de Minas Gerais não recebe nem ICMS, porque a Lei Candir desonerou. Eles não precisam pagar imposto. Porque esse pessoal, além de tudo, não paga ICMS para o Estado, não. Então, faz essa porcariada toda aqui. O Estado de Minas Gerais não recebe nem ICMS, porque a Lei Candir desonerou. Eles não precisam pagar imposto. Então, olha, é um absurdo o que é a mamata dessas mineradoras. Nós estamos juntos aí, né, gente? Isso aí, a luta. CPI das mineradoras.